O que aconteceu? Ó, coloca o gang uma vez só. Nossa, esse joelho aqui, hein? Puta merda. Aô! Tirei foto, James. Cê viu isso? Cê viu o que ele fez? Tirei foto aqui, James. Cê viu o que ele fez? Não vi, não vi. Fez o final dos families. Fez o final dos families. Mentira. Ele editou essa foto aí que ele vai te mandar. Se ele te mandar alguma foto aí, é editada. Fake news. Eu vou pegar minha maleta aqui pra você aí. É, Vina, é foda, hein? Não, cê fica editando foto aí também é foda.